Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde, seja qual for a hora que você for ver esse vídeo aí. Hoje nós amanhecemos aqui a todo vapor, gente. A ração das galinhas acabou e eu estou aqui preparando ela. Dá pra elas ainda hoje. E vou contar também que aconteceu uma coisa ali, só aconteceu ali um incidente. Daqui um pouco eu vou lá mostrar pra vocês. Curta logo esse vídeo aí, dê um joinha, compartilhe nas suas redes sociais. Oi pessoal, terminei de fazer a ração, tive que colocar uma calça, que eu estava bem à vontade de bermuda. Uma calça, uma botina. E lembra que eu falei pra vocês que tinha acontecido uma tragédia? Então, nós vamos lá agora, me acompanhem. Gente, isso aqui é o famoso motosserra, viu? Esse aqui é um recipiente de pôr gasolina pra abastecer. E eu vou mostrar aqui direitinho pra vocês. Eu sempre tenho aqui, gente, na chácara, 5 litros de gasolina. Guardadinho aqui, se caso precisar, eu usar. Isso é pra motosserra mesmo. A gente nunca deve misturar a gasolina toda, gente. Porque a gasolina, com óleo dois tempos, ela perde a eficácia. Isso. Então, você vem aqui, eu tenho esse recipiente que ele é um litro certinho, viu gente? Tá vendo? Aí eu venho... Aqui um litro. Eu sempre misturo um litro, sabe? O outro eu deixo guardadinho. Outra coisa que você não deve fazer é deixar... Usou a motosserra, deixar ela com óleo, com gasolina dentro, sabe? Do tanque. Terminou de usar, você tira toda a gasolina do tanque. Agora eu vou abastecer aqui. Esse aqui é o óleo dois tempos, gente. É o óleo de misturar na gasolina, tá vendo? Essa pontinha aqui do recipiente, ela já marca aqui, ó. 10, 20, 30 e 40 ml. Aí é um 20 ml para cada litro de gasolina. Você vem aqui. Pronto, pessoal. Tá vendo? Misturei. Aí eu vou vir aqui agora no outro serra. E abastecer, tá vendo? Vamos conferir o óleo. O óleo queimado. O óleo de motor, né? Se troca o óleo, é o mesmo que você use aqui. Vamos lá agora. Vamos conferir. Apresentar para vocês o problema, gente. Tá vendo? A gente estava lá dentro de casa para ouvir o barulho. A gente desceu aqui, a árvore caiu por cima da seta, gente. Olha. Que problema. Acabou a gente aqui, porque eu vou mostrar aqui. Nossa, amor do céu. Essa aqui também parece que está podre, amor. Tu viu? Ela está orcada. E ela está torta, essa árvore. Olha aí, pessoal. Tá vendo? Tá vendo? Apodreceu todinha a raiz. Tá vendo que caiu? Não suportou. Olha lá. Agora a gente vai ter que cortá-la todinha, tirar de cima da seta. E ter trabalho. E essa aqui que está torta, amor? Essa aqui está assadinha. Será? Será? Cai agora. Vai dar isso pra lá. Sericó. Vai dar isso pra lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pronto pessoal Agora eu derrubei e vou picar ele todinho Às vezes a gente pensa que é um servicinho de nada Mas isso aqui toma um meio dia de serviço ou mais E o meu motor está com a corrente um pouco seca Vou lamolar ele agora E aí vou voltar e picar ele todinho Jogar para cá os pedaços E tirar essa parte de cima da cerca Porque estragou muito a cerca, amor? Não, não estragou muito não Porque o arame estava um pouco falgado Se tivesse muito duro tinha estragado Arrebentou tudo aí, né? Arrebentou tudo Essa aqui também entortou, amor Acho que quebrou lá no pé Porque ela entortou, arrebentou ali tudo Que o arame foi para cá Pessoal Está vendo? Tirei toda a árvore de cima da cerca E agora eu tenho outras coisas para fazer ali Não vai ter como picar ela todinha E carregar agora, viu? Inclusive tem que vir arrumar essa cerca O arame está todo mole Vai ter que vir puxar Mas eu tenho que fazer outras coisas ali agora Mais urgente Tirei de cima da cerca Já está bom Está vendo aí? Tudo picadinho E tirou Apesar do motosserra estar um pouco cego Pessoal Esse é o vídeo de hoje Se você gostou Dê uma curta aí Compartilhe nas suas redes sociais Fiquem todos na paz Amém?